Tem uma famosa que se arrependeu de ter voltado com o ex, que é mais famoso ainda que ela. Quem é, Fabiola? A Andreia de Nóbrega. Ela foi casada por 22 anos com o Carlos Alberto de Nóbrega. Ficaram um tempo separados, né? Depois voltaram. Aí agora ela sumiu, ela deu uma entrevista dizendo que errou em tentar salvar o seu casamento. Ela disse que errou. Errou! Ela falou assim, que considerou essa volta como um passo pra trás. Olha o que ela falou, foi um erro. Agora é cada um no seu quadrado. Agora ele é somente o pai dos meus filhos. Porque foi o seguinte, quando eles voltaram, o Carlos Alberto não quis voltar a morar com ela. Voltaram a namorar, não quis voltar a morar. E agora ele está reformando a casa deles lá, a casona deles, pra morar com uma médica, que é a nutróloga Renata Domingues, que ele já está há um tempo aí com ela. Então ela ficou magoada, porque com ela, a Andreia, ele não quis voltar a morar. E com a médica ele vai morar. Então ela falou que se arrependeu e ter tentado voltar.